O canal Chakra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, novamente atendendo a perguntas dos amigos inscritos. Vou aproveitar aqui, vou mostrando essa galinha para você ver, que eu deixei ela presa aqui, porque ela estava choca, então eu gosto de deixar separada para o choco passar, que passa mais rapidamente, um local que não tem ninho. Então vamos lá então atender a perguntas. O pessoal me fez uma pergunta aqui sobre a bolba aviária, o que é a bolba, se tem cura, como que faz para fazer o tratamento. Então é o seguinte, a bolba aviária, vou resumir para você aqui para ir diretamente ao assunto, são aqueles caroços que aparecem aí na galinha, geralmente, mais comum aparecer na crista, em volta dos olhos, e ela fica aquela caroçada total que tampa até o olho. Se você não tratar antes do tempo aí, bem rápido, tampa o olho e ela vai ficar cega, pode destruir o globo ocular da galinha, você vai ter que sacrificar ela. Então o pessoal está me perguntando aí se a bolba aviária tem cura. A bolba tem cura sim, mas o ideal é você detectar logo no início, se começou a surgir aqueles caroços, tem que fazer o tratamento logo no início, para o caroço não estar se espalhando aí por todos os lados, porque se deixar a galinha cega já não compensa mais você tratar, porque ela já perdeu a visão. Então geralmente a gente usa aquele medicamento chamado tuia para fazer o tratamento aí da bolba aviária. Tem outros medicamentos aí, antibióticos, mas o mais comum, o mais barato, o mais fácil de encontrar é o chamado tuia, que passa diretamente no caroço da ave e ele vai secando e em duas semanas mais ou menos já não tem nada. E a pergunta é se tem cura, vai curar sim, você tratando no início aí vai ter cura, a área vai ficar perfeitamente curada, mas só que ela vai ficar sendo portadora do vírus. Por exemplo, se você trazer uma outra ave aí de um outro local, uma ave nova aí de outro criatório, essa ave aqui que já está totalmente curada pode estar transmitindo a bolba aviária para a nova ave que você trazer, porque ela é portadora do vírus. E lembrando, quando você começar a tratar essa ave que está infectada, você tem que separar ela imediatamente para não começar a lastrar para as outras aves, porque vai pegando muito rápido de uma para a outra. Você tem que separar e tratar separado, para evitar aumentar mais aí esse problema de bolba aviária. Lembrando também, quem transmite a bolba é o mosquito, você deve manter o local sempre bem limpinho, para evitar ter mosquito aí posando nas fezes e estar transmitindo a bolba aviária para as suas galinhas. Então, respondendo aqui a pergunta dos amigos inscritos, como é que faz aí para curar a bolba aviária, se tem tratamento. Então, espero que tenha ajudado você aí. E se você gostou do nosso vídeo, deixa um like aí e se inscreva no canal, para você estar recebendo os próximos vídeos, ativa o sininho, compartilha também nas redes sociais e já já a gente vai postar mais vídeo novo para você acompanhar aqui no canal Chácara Justo. E a pergunta de hoje é sobre a bolba aviária. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!